E após dois anos, uma história que repercutiu muito na época, acontece hoje o júri dos acusados daquele sequestro de um guincheiro, um trabalhador aqui de Joinville que passou por horas, horas de angústia. E a gente conversa agora com a Tabata Porte, voltou de férias, já com essas informações prontas para trazer para a gente, está em frente ao Fórum de Joinville. Tabata, um bom retorno para você, as informações contigo. Obrigada, Sabrina. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Isso mesmo, nós estamos em frente ao Fórum da Comarca de Joinville, acompanhando o julgamento que começou hoje de manhã, começou com um pouco de atraso, portanto, ele ainda segue em andamento. Três suspeitos estão sendo julgados, que foram envolvidos neste crime. Os réus são julgados pelos crimes de extorsão mediante sequestro, tentativa de homicídio e posse ilegal de munição. As penas podem chegar até 30 anos de prisão. Só para a gente relembrar o caso, nos primeiros dias do sequestro, o guincheiro era, seu Agostinho, ele era tratado como desaparecido pela polícia civil, até que dois dias depois, no dia 26 de dezembro de 2020, a família começou a receber ligações dos criminosos, que pediram 200 mil reais para libertá-lo. O guincheiro, ele ficou seis dias em cativeiro em uma chácara na cidade de Guaratuba, no Paraná. Durante esse tempo, ele ficou sem água, sem comida e também ingeriu substâncias tóxicas à força no próprio corpo. A polícia localizou o cativeiro e chegou ao local em que a vítima estava presa, no dia 30 de dezembro de 2020. O julgamento, então, ele segue em andamento. A gente vai continuar acompanhando e vai mostrar tudo completinho, todas as informações, as penas de cada um, como foi a finalidade desse julgamento ainda hoje na Tribuna do Povo. Então, portanto, você que está nos acompanhando, pode acompanhar também a Tribuna do Povo, que logo mais a gente traz as penas desses três réus. Esse foi um crime que chocou muito Joinville, né, Sabrina? E a gente mostrou toda essa repercussão no Balanço Geral, na Tribuna do Povo, no portal ND+, também. Inclusive, na época, conversamos com a vítima, que ficou, claro, muito abalada. O seu Agostinho, ele esteve hoje de manhã na comarca, mas foi dispensado pela juíza, não quis acompanhar o julgamento dos três suspeitos. Volto com você. Obrigada, viu, pelas informações. O nosso jornalismo acompanha, então, o desenrolar desse julgamento que iniciou, então, durante a manhã. A Tabata acompanhou alguma dessas informações e, claro, no decorrer da nossa programação, mais detalhes. Trouxe muita comoção na época, muita comoção mesmo, a angústia da família. Agora, imagina, né, dois anos depois ter que reviver tudo isso, né, Tô, que o seu Agostinho foi liberado para ficar numa situação como essa, que traz lembranças nada boas.